O destaque da Semana da Moda de Nova Iorque vai para o pré-aporte. Diane von Furstenberg apresentou uma coleção feminina e prática. A estilista belgo-americana celebra os 40 anos da criação do célebre vestido envelope. O vestido envelope aposta em combinar elegância e simplicidade. O vestido enrolado na cintura saiu de moda nos anos 80 e 90, mas na última década voltou a enforçar. Além dos manequins profissionais, Dona Karen fez desfilar pessoas normais. Como estavam vestidas com a nova coleção da estilista norte-americana, quase ninguém notou a diferença. Para a próxima estação, a estilista aposta num estilo urbano com um toque punk. A RVLG, fundada em 1985, pertence hoje ao grupo Max Azria. A coleção apresentada em Nova Iorque foi desenhada por Max e Lubov Azria. O casal concebeu uma coleção fiel à tradição dos vestidos travados e sensuais criados pela RVLG nos anos 80 e 90. Acompanhada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri